E aí pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou mostrar pra vocês o método atualizado pra poder vincular o seu próprio código aqui no TikTok sem o código que tá falhando Aqui ó, tô com o telefone formatado, o mesmo telefone que eu sempre uso pra poder bugar aqui junto com vocês Moto E6 Plus Primeiramente aqui pessoal, vou mostrar pra vocês aqui agora que também Uma coisa que muita gente me pergunta, que qual é a versão aqui do Android, entendeu? A versão desse telefone que eu uso pra poder bugar pessoal, a versão do Android dele ó, é o Android 9, beleza? Outra coisa também, vocês podem estar vendo aqui ó, que isso não tem nada a ver pessoal Tá todos os telefones conectados aqui na mesma rede de internet, entendeu? Entendeu ó, Nernia, aqui no outro telefone também E aqui no terceiro telefone também ó, tudo no mundo de Nernia, entendeu? Pessoal, primeiramente mano, já deixa aquele likezão aqui no vídeo, beleza? Pra tá ajudando aí o canal Se inscreva aqui também se vocês não for inscrito e ativa o sininho também, demorou? Aqui no telefone formatado, que eu vou vincular aqui meu código Se dá aquele problema falando algo de errado, tenta novamente mais tarde Eu vou te mostrar passo a passo pessoal, o método atualizado pra vocês poderem conseguir resolver no telefone de vocês E poder conseguir vincular o seu próprio código quantas vezes vocês quiserem, entendeu? Primeiramente aqui agora, eu vou tá fazendo aqui a criação aqui da conta ó Não vou entrar como se eu já tivesse aqui uma conta Vou clicar aqui embaixo ó, criar conta, entendeu? Aqui eu vou logar com a conta do Gmail Vamos só selecionar aqui o e-mail que é agora Aí ó Pessoal, só não esquece de deixar o like no vídeo, beleza mano? Pra ajudar aí o canal Demorou Aí ó, vamos colocar aqui a data de nascimento aqui agora Quando vocês for tentar vincular o código de vocês, pessoal Que dá aquele problema falando algo de errado, tenta novamente mais tarde Mano, eu tava tentando vários métodos, entendeu? E nada de conseguir resolver aquele problema Só que hoje, pessoal, eu vou te mostrar o método atualizado, entendeu? Parece que não deu pra gente poder falar a criação aqui da conta Vamos tentar aqui novamente Falou que a gente tá usando o serviço do TikTok com muita frequência, mano Porque só ontem, pessoal Eu formatei aqui esse telefone três vezes pra mim poder vincular o meu código, entendeu? Aí ó Vamos esperar aqui agora Vamos confirmar aqui o nosso nome de usuário Aí ó Atualização das diretrizes da comunidade do TikTok Vamos clicar aqui em Entendi Outra coisa também, ó Vocês podem estar vendo aqui, pessoal Que o vídeo é atualizado, entendeu? Hoje é segunda-feira Dia 29 de abril Prontinho, ó Conta criada aqui no TikTok, beleza? Que é um telefone formatado Pessoal, sempre que eu tava formatando aqui meu telefone Tava tentando vincular o meu próprio código Tipo, no mesmo dia Sempre dava aquele problema falando algo derrado Tente chamar a mente mais tarde Por mais que eu interagia na conta Fazia não sei o que Não conseguia resolver aquele problema, entendeu? Mas agora, pessoal Eu tô fazendo o seguinte Eu formatei aqui esse telefone aqui ontem, entendeu? Fiz a instalação do TikTok ontem mesmo Porém, pessoal Eu só deixei pra mim poder falar Criação da conta somente hoje No dia seguinte, entendeu? Quando a gente dá esse tempo pro TikTok Ele entende que a gente é um novo usuário Entendeu? Por mais que a gente é um novo usuário Quando a gente formata nosso telefone E tenta vincular o nosso próprio código no mesmo dia Mas o TikTok, ele entende Que a gente tá tentando burlar o sistema E não deixa de jeito nenhum A gente poder tentar vincular o nosso código, entendeu? Primeiramente Eu vou tentar aqui o código Aqui desse telefone aqui, ó Que eu acho que ele não vai passar Que vai dar aquele problema pra mim Poder mostrar pra vocês Falando algo derrado Tem chamar a mente mais tarde Aí, ó J6459804328 Aí, pessoal Vamos tentar aqui agora Algo derrado Tem chamar a mente mais tarde Sabe que ia acontecer isso, mano? Agora Eu vou tentar aqui um código Do outro telefone aqui também Pra depois eu tentar O código mais antigo que eu tenho Que, inclusive, é da minha conta principal Que, inclusive, pessoal A minha conta principal aqui do TikTok Só com o programa de indicação Eu já consegui receber mais de 8 mil reais Somente o Burlan Não é convidando ninguém aqui do canal Aqui não, entendeu? Só que faz muito tempo também Aqui agora, ó J5377167028 Vamos tentar Mesmo problema Algo derrado Tem chamar a mente mais tarde Agora Eu vou tentar o código mais antigo Que eu tenho Pessoal Muito das vezes Esse problema Falando algo derrado Tem que chamar a mente mais tarde É por conta dos códigos Entendeu? J766 6607 J766 Oxe, mano J766 Esqueci meu código, mano Da minha conta principal J766 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 Oxe, mano Vou ter que olhar aqui, pessoal Ó Deixa eu só entrar aqui agora Pra eu poder ver meu código Vamos ver aqui agora, pessoal Você vai apressar o nosso código Pra gente Depois Oxe, mano Pessoal Pessoal Enfim Já que não tá dando Pra eu poder Olhar aqui Meu código Quando dá esse problema Com vocês, pessoal Eu não sei Por que também O TikTok faz isso De não deixar a gente Vincular o nosso próprio código Sendo que tá pagando Somente Um real Pra gente poder Conseguir vincular O nosso código É muito pouco, mano Quando dá esse problema Com vocês, pessoal Na conta que você tá Tentando vincular O seu código Mesmo que vocês Vê a criação Da conta Somente no dia seguinte Vocês vão entrar Aqui no perfil Que dá a conta Aqui de vocês O negócio Pode tá sendo Código também Entendeu Vai tentando Vários outros códigos Que o problema Pode tá sendo Os códigos Entendeu Aqui no nosso perfil A gente vai procurar Aqui, pessoal Por definições E privacidade Aqui, ó A gente vai rolar A tela aqui Pra baixo Vai procurar Aqui, ó Por liberar espaço Aqui a gente Vai clicar Aqui agora Vai limpar Primeiro o cache O cache aqui Entendeu E depois o download, ó Onde tá marcando 9,6 MB A gente vai limpar Os dois Entendeu, ó Depois que a gente Limpou, ó Deixa tudo zerado Entendeu Se não zerar aqui A gente vai lá A gente vai lá Nas configuração Do telefone Vem nas configuração Aqui do telefone Procura Pro aplicativos Procura novamente Pelo TikTok Também E aqui nas configuração Do telefone A gente vai entrar A gente vai entrar Aqui em armazenamento E aqui A gente vai conseguir Limpar todos os downloads Todos os Armazenamento Aqui do TikTok Entendeu, ó Limpa o cache Primeiro E depois o download Também Depois disso Pessoal Vocês não vão fazer A desinstalação Do TikTok Sem a conta Tá logada Porém com o aplicativo Continuando Instalado aqui No nosso telefone Sem a conta Tá logada Pessoal Interage na conta Que assisti No vídeo No mínimo, mano Não assiste menos Tem que ser Pelo menos 20 minutos Entendeu Quando a gente Interage na conta Pessoal Que assisti No vídeo Durante pelo menos 20 minutos A gente vai deixar Nosso telefone Parado Também Sem a gente Mexer Depois A gente interage Aqui assistindo Durante os 20 minutos A gente vai deixar A conta Parada Entendeu Durante Mais ou menos Pessoal Uma hora Se com uma hora Vocês voltar Logar na conta Novamente Tentar vincular O seu código Continuar dando Aquele problema Falando logo De errado Tem chapamento Mais tarde Vocês vão fazer O mesmo procedimento De limpar Tanto o cache Quanto o download Porém Vão esperar Mais tempo Vão esperar Duas horas Se precisar Três horas Pessoal Enfim O TikTok Pra mim Hoje em dia Pelo menos Nos meus telefones Ele não tá Contabilizando Mais o dia Então pra mim Não compensa Mais vincular O código Entendeu Mas pra quem Tá conseguindo Vincular o código E contabilizar O dia também Vale muito a pena Mano Porque o TikTok Pessoal Vamos ver Aqui nesse telefone Aqui ó Pelo menos O valor Da indicação Tá top Entendeu Pra quem Tiver com Um telefone Conseguindo Contabilizar Vale muito a pena 78 reais Por cada mil Que a gente Convida 10 contas Pessoal A gente pode Conseguir receber Em 10 dias Apenas 780 reais É muito top Entendeu Pessoal Espero que esse vídeo Possa ter ajudado A todos vocês Não esquece De deixar o likezão Aqui no vídeo Pra tá ajudando Aí o canal Se inscreva Aqui também Se vocês Não for inscrito E ativa o sininho Também Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau